O comboio com 17 viaturas saiu de Aquidauana e deve chegar até quinta-feira ao Rio Grande do Sul transportando uma estrutura metálica que, montada, chega a 60 metros de comprimento. É um equipamento de grande capacidade de suporte e pode ser usado para substituir estruturas rodoviárias danificadas ou indisponíveis. O Exército Brasileiro possui várias pontes dessa natureza pré-posicionadas em unidades de engenharia no país, prontas para serem empregadas em situações similares. A missão é coordenada pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate, que fica em Aquidauana. A ponte pode ser montada e desmontada rapidamente. Além da ponte, o Comando Militar do Oeste enviou um helicóptero com uma equipe de busca e resgate.